E se você tivesse a oportunidade de receber o dobro do valor? Você já ouviu falar que o novo cartão benefício já está sendo liberado agora para o pré-cadastro e as pessoas após poder receber esse dinheiro, mas e se você tivesse a oportunidade de receber o dobro do dinheiro e não soubesse disso? É claro que se você não souber dos seus direitos, você perde dinheiro por falta de informação. Então nesse vídeo eu vou trazer detalhes exclusivos, eu vou falar sobre você ter a oportunidade de receber o dobro do dinheiro do cartão, vou explicar aqui quem são as pessoas que têm esse direito e ainda falar detalhes exclusivos da liberação desse novo cartão, afinal tem muita gente falando nisso e você tem que saber o que é de bom desse cartão, o que é de ruim, o que vai trazer benefícios para você realmente e o que vai trazer malefícios. Então vai ser fundamental você assistir esse vídeo para você saber os seus direitos e orientar as pessoas da sua casa, da sua família, aposentados, pensionistas e os beneficiários do BPC Luz. E também nesse vídeo eu vou dar detalhes de sete grupos que vão ficar de fora também desse cartão. Você vai saber se você vai ter direito, vamos falar aqui sobre data de liberação, você vai me agradecer por ter assistido um vídeo que nem esse. Eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está aqui na família da João Financeira TV. E aqui nessa família são pessoas que nem você, que têm dificuldades, que querem saber mais sobre finanças, que querem saber mais sobre os seus direitos para ganhar mais dinheiro através das informações. Você deve ter visto vários vídeos no YouTube e muitas vezes vídeos que acabam confundindo você. Então eu quero explicar de uma forma rápida, de uma forma direta e objetiva, sobre o novo cartão benefícios aposentados, como tudo isso vai funcionar e sobre essas datas de liberação. E a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre o cartão, sobre 70% estar liberado para saque e 30% para compras, que você precisa entender. Como assim 70% para saque e 30% para compras? Você ouviu muito bem. Uma parte desse novo cartão que está sendo liberado agora através dessa medida provisória número 1106 vai ser disponibilizada em dinheiro. Então nesse novo cartão, para quem recebe um salário, vai liberar em torno de 1180. E também além disso, benefício extra, olha só que legal, isso vai estar no blog da João Financeira também. Benefício extra escondido no cartão dos aposentados. Benefício extra escondido no cartão dos aposentados que é para fazer compras. Isso mesmo, os aposentados vão poder fazer compras e se pagar toda a fatura comprada no cartão, vai pagar zero de juros. Olha que legal você estar aqui, só isso já vale o seu botão de like. A gente aperta o botão do like aí, você vai poder fazer compras sem juros nenhum. Se você fizer uma compra, você que recebe um salário mínimo e solicitou esse cartão, você vai solicitar e ainda receber o cartão. Quando você fizer uma compra, chega no outro mês a fatura e você paga toda ela, você não paga nada de juros para fazer compras. Mas e se eu tirar dinheiro? Quanto de juros eu vou pagar? Isso eu vou explicar para você agora, mas se você ainda não solicitou e precisa desse novo cartão, você vai clicar no link que está aqui do ladinho, você vai ter acesso a João Financeira Melhor Equipe de Crédito Consignado do Brasil. E eu vou explicar aqui também na sequência quem é que vai ficar de fora e também como receber esse benefício dobrado. É claro que você vai querer receber o dobro do valor. E nessa questão de taxa de juros que eu vou explicar aqui, quanto que vai pagar de juros ao mês esse novo cartão? É preocupante? É muito caro? Os bancos estão cobrando a taxa máxima que é 3,06. Isso é um absurdo? É muito caro? E fazendo uma comparação com um cartão normal, ele é muito mais barato. Um cartão normal para as pessoas físicas e jurídicas, como eu, como as pessoas que trabalham, que tem um cartão de crédito normal, ele é muito mais barato. O cartão de crédito normal, ele cobra em torno de 10%. Esse novo cartão, ele vai cobrar 3,06. Mas em comparação ao crédito consignado normal, é 2,1. Então, se você tem margem na sua folha de pagamento e vai precisar de dinheiro, você tem que solicitar um empréstimo consignado normal e não esse cartão de crédito, para você não perder dinheiro. Olha que legal você estar inscrito nesse canal, assim você sabe mais sobre finanças. E é importante lembrar que esse cartão não é obrigatório. Só vai pedir quem precisa e quem quer esse novo cartão, ele vai estar disponível. A margem total com essa medida provisória agora ficou em 45%, sendo que 35% é para o empréstimo consignado normal, 5% é para o RMC antigo e 5% é para o novo RMC, que é chamado de cartão benefício. E tem pessoas que vão poder solicitar o dobro do dinheiro, que é o que eu vou explicar já na sequência. E é importante salientar também alguns outros benefícios, que as pessoas perguntam, o tal do seguro prestamista traz benefícios para o aposentado ou ele complica mais a situação? É importante salientar dentro desse assunto que, se a pessoa não tem um seguro de vida incluso dentro do contrato, quando a pessoa falece, a dívida passa para o primeiro familiar, filho ou filha, e isso é importante ser colocado, às vezes a pessoa já está com uma idade mais avançada e eu tenho um vídeo que fala sobre os limites de idade também, que você pode consultar. João, eu já estou em tal idade, eu não sei se eu vou poder pegar esse dinheiro ou não. Todas as regras do cartão, incluso algumas das suas dúvidas, você pode colocar aqui no comentário que eu vou ajudar você a tirar. Eu vou colocar um card de algum vídeo aqui em cima, vai aparecer desse ladinho, depois um card de vídeo sobre cartão, que você vai poder clicar e vai saber mais sobre as regras de idade do novo cartão benefício. E, João, como é essa história de as pessoas, os aposentados e pensionistas, poder receber o dobro do dinheiro? Eu vou explicar, mas eu quero saber também e vou precisar passar essa informação para você às pessoas que não vão ter acesso a isso. E são sete grupos que eu trouxe aqui, sete que não vão poder, depois você vai saber se você está dentro desse grupo também e ainda se você vai poder pegar o dobro do dinheiro. Olha só, os sete grupos que eu trago aqui para vocês, o primeiro é quem tem mais de 80 anos de idade, não vai ter acesso a esse cartão aí quem tiver mais de 80 anos de idade. O outro grupo que eu trago aqui para vocês também é quem tem representante legal registrado no INSS. Esse grupo momentaneamente não vai poder, tem a possibilidade dos representantes poderem também ter acesso a isso, mas, inclusive, eu já estive em Brasília e quero ajudar ainda mais as pessoas a terem acesso. Os representantes legais, no futuro, em um breve espaço e tempo, poderão ter acesso a isso e vai ser fundamental que estejam inscritos aqui no canal para saber se vai liberar, como que ficou a situação e taca o sininho ativado, faz muita diferença para receber as notificações dos nossos vídeos. Outro grupo que não vai ter acesso são dois grupos do INSS. Quem recebe o auxílio do INSS não pode, quem recebe o peculio do INSS também não pode pegar esse dinheiro do cartão. E, também, outros grupos que estão dentro disso que não vão poder pegar são os federais, não vão ter acesso ao cartão. Os federais não podem pegar dinheiro do novo cartão benefício. E os militares também não terão acesso ao novo cartão benefício. É importante salientar que, sobre os federais, eles terão acesso à margem, vão ter dinheiro disponível, mas não do cartão. O que é ainda melhor, porque o cartão é um pouco mais caro do que o crédito consignado normal. E, ainda, o último grupo que fica de fora é o Auxílio Brasil. Quem recebe o Auxílio Brasil não vai ter acesso ao cartão benefício, mas vai ter acesso, depois, ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil também. E, agora, João, a parte final desse vídeo sobre receber o benefício em dobro. Olha que legal essa informação, Gene. Se você recebe uma aposentadoria e uma pensão, você tem dois benefícios do INSS, você terá o direito de receber o valor dobrado, pois você vai poder pegar da sua aposentadoria e mais o dinheiro da sua pensão. O benefício será dobrado, o valor será o dobro. E, claro, se você precisar receber os valores, é só clicar no link que está aqui do lado ou aqui embaixo. Você vai ter acesso a João Financeiro. Você gostou desse vídeo? Você gostou das informações? Registre o seu comentário. E, se você tiver alguma dúvida também, vai ser fundamental você compartilhar, porque tem pessoas que não sabem disso. e elas vão ficar agradecidas de você ter mandado esse vídeo e eu também. Que Deus abençoe você e a sua família. E eu vou deixar alguns vídeos exclusivos para você continuar assistindo aqui, porque vale a pena estar bem informado. É só clicar aqui do ladinho e continuar assistindo alguns dos nossos vídeos novos que vão, com certeza, agregar na sua vida e na sua família. E, se você tiver alguma dúvida também,